Deixa se levar, pelo momento que nós tá aqui foda, foda boa Quem disse que é pra tu parar, não para não garota É que hoje eu resolvi brotar, perdido na patroa Que é pra gente transar, pra gente transar Toma lá dentro, toma lá dentro, toma lá dentro Vai na pepeca e no botão, vai lá dentro Ela falou, vai lá dentro Toma na pepeca e no botão, vai lá dentro Toma lá dentro, toma lá dentro Vai na pepeca e no botão, vai lá dentro Ela falou, não para não, vai lá dentro Toma na pepeca e no botão, vai lá dentro Enche, enche, peito de telha, MPC, por favor, tatalho Ela se preocupa no meio da cidade Deixa se levar, pelo momento que nós tá aqui foda, foda boa Quem disse que é pra tu parar, não para não garota É que hoje eu resolvi brotar, perdido na patroa Que é pra gente transar, pra gente transar Toma lá dentro, toma lá dentro, toma lá dentro Vai na pepeca e no botão, vai lá dentro Ela falou, vai lá dentro Toma lá dentro, toma lá dentro Toma lá dentro, toma lá dentro Vai na pepeca e no botão, vai lá dentro Ela falou, não para não, vai lá dentro Toma na pepeca e no botão, vai lá dentro Ex, ex, peito de TCL, MPC, por favor, caralho Mas nós pegamos lá no meio da cidade Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado Inscreva-se no canal